O ano de 2022 já começa com reforço no aparato de segurança do sistema penitenciário de Rondônia Na manhã de quarta-feira, no Palácio Rio Madeira, o governo do estado de Rondônia anunciou a entrega de armas Modelo fuzil 566 e munições que serão aplicadas em duas estratégias Aparelhamento do grupo especial de escoltas, o GAP E a ativação de guaritas e postos de vigilâncias direcionados à segurança externa das unidades prisionais Nós estamos fazendo parte de um governo que se preocupa com a capacitação, com o aparelhamento E com o reforço da capacidade de defesa dos nossos policiais Sejam eles da Secretaria de Segurança Defesa da União ou policiais penais da segurança Então, quando nós aumentamos a capacidade de enfrentamento à criminalidade A gente, de certa forma, nós conseguimos também impedir o arrebatamento, o tentativo de arrebatamento A tentativa de punir Porque se percebe que o policial mais equipado e com um momento mais forte Pode inibir alguma ação desse sentido Mas, infelizmente, contra a criminalidade nós não podemos dizer que há uma previsão de 100% Então, nós temos que estar preparados para enfrentar a criminalidade, seja em qualquer circunstância O investimento no Poder Executivo na aquisição dos fuzis ultrapassa o valor de R$ 380 mil Conforme a Secretaria de Estado da Justiça, Sejus, o reforço do armamento se faz necessário Para fazer frente ao combate à criminalidade que a cada dia se aperfeiçoa Ao todo, são 43 unidades desse novo equipamento bélico Adquiridos com recursos próprios do Estado E foram investidos mais de R$ 400 mil em munições Fruto de um investimento de parceria entre o Executivo Estadual e o Poder Legislativo Por meio de emendas parlamentares do deputado estadual Anderson Pereira Por ser uma arma inédita no Estado, os policiais penais passarão por um curso de habilitação E inserção de novo equipamento De acordo com a diretora da Escola Estadual de Serviços Penais da Sejus, Ana Cláudia Serafim A capacitação começa pela capital e se estenderá para o interior Vimpio Dior E voltamos Thank you Obrigado.